Chocolate quente, moletom e Netflix Sou seu contratante, nosso amor rendido a Pix Uma vez por mês é a mulher da minha vida Fora isso é macho, já segue sendo rapariga Chocolate quente, moletom e Netflix Sou seu contratante, nosso amor rendido a Pix Uma vez por mês é a mulher da minha vida Fora isso é macho, já segue sendo rapariga 24 horas te beijando, te amando Tô sentando e processando na pausa de cada foda Tane-se lá fora, o plano é seguir o plano Enquanto vários tá falando, nós segue de tanto foda É que sinceramente somos tão sinceros Saigo pra todo lado sem sair do zero Que seja sempre assim, claro, eu espero Cobrança entre nós é algo que eu não quero Chocolate quente, moletom e Netflix Sou seu contratante, nosso amor rendido a Pix Uma vez por mês é a mulher da minha vida Fora isso é macho, já segue sendo rapariga Chocolate quente, moletom e Netflix Sou seu contratante, nosso amor rendido a Pix Uma vez por mês é a mulher da minha vida Fora isso é macho, já segue sendo rapariga E a mulher da minha vida Fui pra fazer isso é macho, já segue sendo afirado